Os amigos, alunos desta linda sala, veio por meio desta, em nome de toda a comunidade, agradecer a todos. Agradecer ao nosso prefeito Marão, que prometeu e cumpriu, realizando assim um sonho da comunidade. Mas eles agora estão com a escola digna, né? Então a gente fica muito feliz, porque quando a gente vê o sorriso da alegria, ele tem um sentimento de dever cumprido. Não tem dinheiro que pague a gente fazer um trabalho desse aqui, inclusive com pessoas que também têm esse mesmo sentimento. Realmente muito comovido, já me emocionei, realmente isso é muito normal, natural, ao ver realmente as crianças em uma sala digna, onde não teve isso há mais de 20 anos atrás. E muito satisfeito com essa equipe, Marão, toda a sua equipe, a secretária Loura, e eu realmente fico muito maravilhado com isso, porque é uma equipe que veio realmente para nos ajudar. Quem conviveu naquela situação, 28 anos, não ia imaginar nunca que hoje a gente ia estar nesse sonho realizado. Eu estou assim, extasiada, amando, sem acreditar, porque quando eu vejo o sorriso nessas crianças, a alegria deles é minha alegria. Achei muito boa, está linda por dentro, está maravilhoso. Muito bom, porque antes a gente estudava lá, era ruim, agora a gente está estudando aqui numa escola melhor, boa. E você, meu amor, o que é que você achou da escola? Bonita. Nova vida. Isso aqui é uma nova vida. Quem conviveu naquela realidade triste, né, porque foram vários anos, então realmente é muito emocionante. Quando eu vi isso aqui, nossa senhora, eu chorei. Falei para ela, nossa, eu estou muito emocionada, porque sem palavra, não tenho o que dizer. Quem conviveu naquela coisa, né, que chamava de sala de aula, né, e hoje está aqui essa coisa linda, um sonho de consumo. Então, é muito bom, muito gratificante. A escola municipal do Japu tem 208 alunos, 18 anexos, e esse é um dos anexos, que é a escola Santo Antônio. Viemos aqui com o prefeito, fizemos um levantamento, e olhamos que as crianças precisavam de dignidade, de respeito, de amor. Então é tempo de trabalho, e o trabalho está aqui feito, gente. Uma comunidade que você pode ir de casa em casa, que eu fui, e a comunidade não tem fonte, não tem água potável. E hoje nós temos toda a encanação, não só para atender a escola, mas atender a comunidade. Muito amor, muito carinho, a escola do horror, do fantástico, há três anos atrás, que há 30 anos não se fizeram, hoje se transforma a escola do amor e da educação de qualidade para as nossas crianças. Música Música